Uma história intrigante, mas um fato que agita as páginas policiais e exige agora um trabalho conjunto também da Polícia Civil de Minas Gerais, Estado de Goiás e aqui no DF. Isso por conta do desaparecimento de Alessi Francisco dos Santos e também do filho dele, uma criança de apenas um ano e dez meses. No dia 9 de abril, por volta de sete e meia da noite, Alessi, a esposa e os dois filhos, esse bebê de apenas um ano e meio e uma menina de cinco anos, deixavam o município de Cristalina em direção a Unaí. No exato momento em que a família atravessava o rio São Marcos, exatamente na divisa entre os dois municípios, o marido, pai, simplesmente pegou uma rota diferente. Olhou para a esposa e disse que iria matar todos. E a imagem é essa. Ele jogou o carro, ribanceira abaixo, na direção do rio. Segundo o próprio testemunho da companheira de Alessi, no momento em que o carro afundou na água, ele saiu do veículo, agarrou a esposa e tentou afogá-la. As crianças caíram, por conta da queda do veículo, dentro da água. A mulher então conseguiu ali se soltar das agressões do marido e nadar até o outro lado do rio e se apoiar na margem. A menina, de cinco anos, que sabia nadar, conseguiu fugir. Naquele momento então, a Alessi e o bebê de um ano não foram mais vistos. A Polícia Civil, então, de Minas Gerais, iniciou um trabalho junto com o corpo de bombeiros para encontrar os corpos de Alessi e do bebê. Só que se passaram vários dias, eles não foram encontrados. A polícia então falou, acreditam que ele tenha conseguido escapar com vida e levado embora a criança. A Polícia Civil realizou diversas investigações. No primeiro momento, elas eram suicidiosas e tentou identificar essa dinâmica do fato. E bem como o provável local em que o corpo do investigado estaria. É uma inexistosa atividade realizada pelo corpo de bombeiros local. Fizeram uma barredura de um longo trecho do rio. Nenhuma informação, nenhum indício do corpo, tanto do menor quanto do investigado, foram identificados. Essa esposa, ela chegou a prestar depoimento já? Essa mulher foi ouvida? Sim, sim. Ela foi a primeira pessoa a ser inquirida. Ela narrou o fato com extremos detalhes. Logo em seguida, as testemunhas foram inquiridas. Foram duas, uma e uma mulher. Elas presenciaram o fato e houve perfeita adequação entre os termos das testemunhas com a das vítimas. O que chama a atenção da polícia agora é que a Alessi nunca apresentou um comportamento estranho, agressivo, violento. A própria esposa afirma que eles nunca tiveram nenhum tipo de desentendimento, briga, que levasse a esse ponto, a esse desespero. Sequer alguma passagem pela polícia, esse homem tem. Não foi apresentado nenhuma informação antecedente que justificasse essa conduta. Muito menos expulsos de agressividade. Agora esse homem é procurado pela justiça. A polícia acredita também, segundo algumas denúncias anônimas, que ele fugiu com o filho de um ano para outras cidades. Seja essas cidades aí em Minas Gerais, no estado de Goiás ou até mesmo aqui no DF. Agora está aí a foto da Alessi, gente. Ele é um procurado, foragido, responde por duas tentativas de feminicídio e também pelo sequestro do filho de um ano. O que aconteceu? Ninguém sabe. Um total mistério. Enquanto nós não conseguimos encontrar o investigado e fazer alguns questionamentos, não é possível saber se foi um surto momentâneo ou se foi uma questão pré-meditada em decorrência de fatos anteriores.